Tarde, legal, legal, Marco e Silva Que eu não te amo mais É mentira, eu juro por Deus que eu não desisti Fico medo sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que possa me esquecer Só sei que é amor Verdadeiro amor Eu que sinto por você Insisto em te encontrar, quero lhe dizer Você mudou a minha vida Já não consigo mais viver Só sei que é amor Verdadeiro amor Eu que sinto por você Eu que sinto por você Ah, 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 ah Por amor eu entrego a você Eu que sinto por você Ah, 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 ah É paixão o que sinto por você É sucesso É tarde, legal, é Marco e Silva Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que possa me esquecer Só sei que é amor Verdadeiro amor Verdadeiro amor Eu que sinto por você Ah, 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 ah Insisto em te encontrar Quero lhe dizer Você mudou a minha vida Já não consigo mais viver Só sei que é amor Verdadeiro amor Eu que sinto por você Eu que sinto por você Ah, 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 ah Por amor eu entrego a você Entrego a você Ah, 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 ah É paixão o que sinto por você Ah, 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 ah É paixão o que sinto por você Ah, 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 ah É paixão o que sinto por você Ah, 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 ah Por amor eu entrego a você Entrego a você Sucesso Marco e Silva Disgo Obrigado.